Quando nasce um grande amor Nosso amor foi um rosário Coração com coração Veio depois o fadário Com ele a desilusão Desiludido Agora estou Amor perdido Jamais voltou Um coração Se desfez Quisera amar-te Para sempre Talvez E até mesmo As andorinhas Voando um ventinho ao chão Trocam as penas pelas minhas Dois bem negras elas são Se fui louco foste louca Jogando um ao outro amar Mas quem beija a tua boca Nunca esquece o teu beijar Desiludido Desiludido Agora estou Amor perdido Jamais voltou Um coração Se desfez Se desfez Quisera Amar-te Para sempre Talvez Um coração Se desfez Quisera Quisera Amar-te Para sempre Talvez Me Amar-te Legenda Adriana Zanotto